Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje, gente, eu vou fazer um videozinho diferente aqui pro canal porque nós vamos cozinhar. Ah! Diferente porque eu vou fazer algumas comidas pra congelar, tá? Eu vou fazer, vou deixar congeladinho e aí o dia que eu quiser eu tiro do congelador, faço tudo bonitinho e uso. Eu vou fazer quibe de forno, vou montar ele tudo bonitinho e vou congelar. Vou fazer lasanha de carne, tá? Vou fazer uma lasanha de carne, vou montar e vou congelar. E vou fazer um escondidinho de batata doce com frango, vou montar também e vou congelar, tá bom? Então são três pratos que eu vou fazer hoje, vou congelar todos. E resolvi gravar pra mostrar pra vocês, tá bom? Então bora lá! E vou fazer também um pudim, mas não é pra congelar, é pra comer mesmo. E aí amanhã eu vou fazer algumas outras coisas, mas no vídeo de hoje a gente vai fazer lasanha, pudim, escondidinho e quibe de forno, tá? Então é isso, eu vou fazer, preparar tudo bonitinho, passar papel alumínio e colocar no congelador pra só tirar do congelador, assar quando quiser e tal, tipo, facilidade. Se vocês quiserem acompanhar esse vlog, vem comigo. Vou começar pelo pudim, tá? Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o pudim, porque eu já vou deixar ele ali cozinhando enquanto eu faço as outras coisas, tá? Então no pudim é uma lata de leite condensado, quatro gemas e 250 ml de leite, tá bom? Aí você mexe tudo, uma xícara de açúcar pra fazer a calda. E é isso, gente, mexe tudo com o fuê e coloca no fogo. Eu uso no fogo, tá? Se você for colocar no forno, é em banho-maria no forno. Mas eu tenho panela de pudim, então eu uso direto aqui, tá bom? Então é isso, meus amores, vou fazer esse pudim e já vou colocar a batata doce pra cozinhar enquanto eu preparo o pudim. Vou descascar a batata doce e vou colocar pra cozinhar, porque depois que ela estiver bem cozidinha, eu só amasso e faço o purê pra fazer um esponjudinho. Pronto, gente, vamos lá, ó. São quatro gemas que eu vou soltar aqui agora da Clara. Quatro gemas, uma lata de leite condensado, você abre e coloca aqui tudo bonitinho. E 250 ml de leite, tá bom? Essa é a receita, tá bom? Quatro gemas, 250 ml de leite, aqui já tá o açúcar caramelizado, que eu já caramelizei tudo bonitinho. Uma xícara de açúcar e agora vamos fazer a massa do pudim. E aí, em média, 40 minutos no fogo, tá bom? Prontou todos os ingredientes aqui, agora a gente vai mexer. Ó, não bate no liquidificador nem nada, viu, gente? É só aqui mesmo, ó, a mexida é só aqui mesmo. E aí eu já coloco ali e já vai pro forno, ó. É só isso, já vai pro forno não, pro fogo. Porque eu não faço no forno, eu faço direto na boca do fogão, ó. Bem de boa, né? Facinho. Vamos agora preparar o quipe de forno, gente. Gente, ó, aqui eu tenho meio quilo de carne, tá? Eu vou colocar aqui numa travessa. Meio quilo, deixa eu ver quanto é certinho. 558 gramas de carne moída, ó, tá aqui. Vou temperar essa carne moída, tá? Com alho, cheiro verde, salsinha e cebolinha, cebola, chimichurri, sal, pimenta do reino, e cebola e salsa, que também tá aqui desidratada, tá? E vou colocar duas xícaras de trigo, de trigo pra quipe, aqui. Eu já hidratei esse trigo pra quipe e eu fiz duas xícaras, tá? Pra cada uma xícara de trigo, você coloca duas de água pra hidratar. Tá hidratadinho, vou temperar, misturar tudo e ele tá pronto. É muito fácil. Se você quiser colocar o arquelã, também pode, tá bom? Ó, gente, já tá tudo aqui. Adicionei uma pimentinha de cheiro aqui, ó. Essa aqui, ó, que tem aqui em Belém, que é uma delícia. E aí eu vou misturar todos os ingredientes pra temperar a carne, ó, tá vendo? Tá bem temperadinha. E aí eu vou colocando, aos pouquinhos, o trigo para quipe. E vou misturar aqui nessa mistura de carne, ó. É bem facinho, é só misturar tudo, mexer, misturar. Fica tão bom, fica bem gostoso, ó. Se quiser, pode colocar também um pacotinho de cebola, de creme de cebola. Mas eu tô tentando evitar industrializado, né? E esqueci de comprar também. Ó. Tô tentando fazer só com os temperos que eu tenho em casa mesmo, ó. Fica assim. Olha isso. Agora a gente vai jogando o quibe, que já tá aqui hidratadinho, ó. E vai misturando. Fica muito gostoso. Esse quibe aqui, ó. Vou misturando aos pouquinhos e vou jogando. Conforme for misturando, vou jogando mais. Ó. Vou agora montar o quibe de forma, gente. Ó, tá vendo? Vou montar. Vamos ver quantos vai dar. Vou passar aqui azeite, ó. Na forma. Deixa eu pegar meu pincel. Vou resgatar meu pincel, ó. Vou passar o azeite aqui na forma, ó. Na forma em volta dela, que fica bonitinho, ó. Pra não grudar o quibe de forno. É super fácil. Você pega aquela massa que você acabou de fazer. Que é essa aqui, ó. E coloca aqui. Ó. Você pega ela e vai... Montando aqui o quibe, ó. Eu não faço. Não tem segredo. Ó. Aí a altura que você quer que fica, você que define conforme você vai montando. Eu vou tentar montar duas formas. Uma... Essa maior aqui e aquela menor ali. Ó. Vamos ver se vai dar pra montar duas. Ó. Mas é praticamente isso. É muito fácil fazer aqui no quibe de forno. Ó. Vai montando. Ó a altura que ele tá, ó. Dá pra deixar mais alto, né? Porque ele fica mais gostoso. Ó. Eu prefiro mais alto, né? Aí vai de cada um. Tem gente que prefere mais fino. Eu prefiro mais altinho. Que fica mais gostoso. Mais saboroso. Mas você pode fazer mais baixo também. Não tem problema não. Tá bom? Eu que gosto de fazer ele um pouquinho mais alto, ó. Já tá montado, ó. Montei. Primeiro eu vou tentar montar aquela outra ali. Se faltar, eu vou tirar um pouco dessa. Mas eu acho que vai dar assim. Ó. Essa aqui. Essa forma tá menor. Olha, gente. Gravei eu cortando e adivinha. Não gravou. Ai, meu Deus. Ó. Mas é basicamente isso, ó. Vou cortar tudo na diagonal. Tão vendo? É só passar a pata. E já guardar ele assim, ó. Cortado, tá? Porque o que que acontece? Ó. Consegui fazer duas formas. Vocês tão vendo? Ó. Duas formas bonitinhas. E eu já vou guardar ela assim. Aí você passa azeite em cima. Que eu já passei também. Só que a câmera não gravou, tá? Aí ele fica assim, ó. Tão vendo? Você já guarda ele cortado. Picado, ó. Porque na hora de assar ele já fica cortadinho. Tão vendo? Ó. Já piquei os dois, ó. Ó. É só passar a faca. Aí você passa a faca bem no fundinho, assim, ó. Pra não grudar na hora que for na assar. Porque aí já fica cortadinho. Você já consegue tirar os pedaços, ó. Tão vendo? Ó. Fica top, gente. Isso aqui fica uma delícia. Pronto. Bem fácil a receita. Agora vamos para o escondidinho. Gente, esse aí foi o quibe de forno e o pudim. O que que acontece? A gente vai dividir esse vídeo em dois vídeos, tá bom? Porque aí ia ficar muito grande. A pessoa inventa de fazer quatro receitas num único vídeo. Mas é pra vocês verem como que eu sou desregulada. Pra vocês... Quem já me segue aqui já sabe que eu sou desse jeito mesmo. Então, assim, não dá pra eu colocar quatro receitas só nesse vídeo. Vai dar meia hora de vídeo. Vocês vão ficar todas querendo achar que, né? Não vai assistir. Vai ficar muito tempo. Então, como vai funcionar? A gente vai ficar com a receita do quibe de forno e do pudim nesse vídeo, tá bom? E eu vou agora editar outra parte do vídeo. Que a gente vai fazer o escondidinho de batata doce e a lasanha de frango. De carne. E a gente vai fazer a lasanha de carne no próximo vlog, tá bom? Porque senão vai ficar gigante, vai ficar muito grande. Vocês vão assistir tudo. Então, vamos fazer de duas em duas. A gente vai separar o vlog. Primeiro esse com duas receitas. E o segundo com mais duas receitas, tá bom? Aí fica mais fácil. Vocês conseguem assistir com mais calma, com mais tranquilidade. Do que enfiar logo quatro receitas num vídeo só, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!